Salve, salve, meu terceiro ano querido. Vamos lá, pessoal, para mais uma aulazinha, né? Nossa produção de texto que a gente, né? Tia Diana falou para vocês que agora é no livro de língua portuguesa, tá bom? A gente vai trabalhar os textos que a gente deixou de trabalhar anteriormente, tá certo? E a gente vai aqui, ó, aproveitar todo o nosso tempo para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Bom, essa correção, pessoal, de produção, na verdade, trouxe aí o último assunto, né, da nossa disciplina, que foi já o texto do Fernando, tá? Foi assunto do TD, então eu vou trazer aqui a correção. Vocês têm uns códigozinhos aí, vocês vão decifrar, formar uma frase, e decifrar a frase, na verdade. Então, já tem aí, né? A sequência, você segue a sequência que tá na telinha, ó, e vai dar o seguinte. Fernando é um garoto travesso que não obedecia a seus pais. Que pena, né, gente? O Fernando era bem traquinho. A dois, substitua as palavras grifadas, que tem um risquinho embaixo, nas frases a seguir, por outras que tenham o mesmo significado, ou seja, sinônimo. Então, Fernando gostava de arranhar a cara da cozinheira, o rosto da cozinheira. Então, você reescreve toda a frase, trocando cara por rosto. Fernando rosnou com o leão que está começando a ficar zangado, irritado. Com a ajuda do dicionário, você vai descobrir o significado da palavra mal criado. E eu trago aqui um pouquinho de sugestão que mal criado é um menino indelicado, mal educado, descortês, enfim, gente. Foi o que o livro me deu aqui, tá? Vamos avançar. Indique as características de Fernando. Como é que o Fernando era? Ele era calmo? Não. Ele era travesso? Sim. Ele era brigão? Sim. Ele era mal criado? Sim. De acordo com o texto, não era as travessuras que o Fernando fazia. O que ele fazia, gente? Primeiro, ele pisava no rabo do gato. Só você voltar lá no texto, você vai ver, tá? O segundo, ele jogava água quente no cachorro. O terceiro, ele gostava de arranhar a cara da cozinheira. Coitado da cozinheira. E o quarto botava a língua para os mais velhos. E eram as travessuras que o Fernando fazia. Ninguém na casa de Fernando podia ir com ele. Por que será, gente? Porque ele fazia muitas maldades, né? Os pais de Fernando viviam muito tristes com ele. Por quê? Porque eles tinham aquele... Ele só tinha aquele filho. Eles não queriam que ele fosse daquele jeito, né? Eles queriam que ele fosse quietinho, obediente, né, gente? Então, é isso. Para o Fernando ficar quieto, o que o pai prometeu a ele? Prometeu fazer... Trazer um livro de histórias para ele. Olha só, ele se aquietou, se não é um instante, ficou de bem. Como o Fernando ficou quando recebeu a notícia de que ganharia um livro de histórias, gente? Ó, lá no texto deve ter, mas a tia Diana trouxe aqui. Ele ficou bem quietinho, não deu pio, não mexeu em nada a hora do almoço. Parecia um bonequinho de açúcar. Em sua opinião, por que o Fernando prometeu ficar sossegado sem mexer em nada? Bom, na minha opinião, eu acho que realmente eu concordo com o livro, né? Porque ele gostou da notícia de que ganharia um livro de histórias. Para conseguir o bom comportamento de um filho, os pais devem oferecer presentes? Não, né, gente? Devem ensinar princípios, né? Aquilo que tem que ser ensinado, né? Bom, esse outro aqui, gente, fica assim, a critério de vocês, tá bom? Se vocês querem ou não realizar. E hoje, meus amores, a tia Diana tá ajeitando aqui o fone. Quase lá. Hoje nós vamos ver esse texto que é da Mariela, da mochila da Mariela. E nós vamos, deixa só a tia Diana ver aqui, na página 129 do seu livro de língua portuguesa. A mochila de Mariela. Gente, eu vou ler para ver se vocês percebem alguma coisa na minha leitura, tá? A mochila de Mariela é uma mochila amarela. Quem é que ela guarda nela? Guarda álbum de figurinhas, guarda um colar de conchinhas, um chaveiro, uma fivela, dois cadernos, três canetas, tinta verde, tinta preta e um estojo de aquarela. Ainda tem mais, Mariela. Nessa mochila amarela, tem boneca de flanela, um diário, é um bilhete de... E um bilhete de Isabela, um chocolate em tablet, em tablet, ou em tablet, em tablet mesmo, dois chicletes e um pão com mortadela. Um dia me dá carona, Mariela, nessa mochila amarela. Gente, vocês perceberam alguma coisa no finalzinho das palavras que elas se encaixavam? Elas se rimam, elas rimam, né? Então, se as palavras têm uma rima, o gênero do texto vai ser um poema, né? Olha, Tia Diana deixou lá na agenda a atividade relacionada a esse texto. Se vocês vão fazer, caso vocês consigam todas, na próxima semana a gente volta fazendo a correção e vai dar tudo certo, tá, meus amores? Então é isso. Super beijos e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.